Salve, salve galera do canal Raflamengo, saudações rubro-negras, estamos de volta para mais um vídeo, já cola esse dedo aí no like, porque hoje tem muita informação envolvendo o nosso Mengão. E o principal assunto é o meia Everton Cardoso. A gente falava há dois dias aqui no canal que estava tudo certo entre São Paulo e Everton Cardoso, o São Paulo fez uma proposta ao seu empresário Carlos Leite que aceitou na hora. Tanto é que o jogador pediu para não viajar a Salvador, primeiro confronto do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vitória. O Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu e um fato chamou muita atenção, o jogador treinou em separado, enquanto o grupo estava no gramado do CT do Ninho, o jogador estava sozinho na academia treinando à parte. E isso só confirmou aí toda essa nossa informação há dois dias atrás. Hoje o São Paulo depositou a multa recisória, os 50% referentes ao Flamengo. Isso aí galera, 7 milhões e meio caíram hoje na conta do Flamengo. O São Paulo tem que pagar os outros 50% para o empresário, mas aí o Flamengo não tem nada a ver com isso. Se o São Paulo quiser pagar em 3, 2, 4, 1 vez ao Carlos Leite, aí é entre São Paulo e empresário. Entre São Paulo e Flamengo está tudo certo. O São Paulo aguarda agora a liberação do jogador por parte do Flamengo. Caiu lá na conta, agora depende aí do presidente Bandeira de Melo. 7 milhões e meio foi o valor que o São Paulo depositou pelo meia Everton Cardoso. Alguns canais de youtuber que falam do Flamengo chegaram a soltar hoje que o Everton não iria mais para o São Paulo porque o São Paulo não tinha grana. E essa foi a nossa informação há dois dias atrás que o São Paulo não queria nem colocar jogador em troca porque já estava com dinheiro no bolso e que até segunda-feira iria concluir o negócio. E o São Paulo honrou com a sua palavra. Então já está depositado 7 milhões e meio dependendo agora a liberação do Flamengo. Informações que chegam para a gente agora de Pernambuco. O esporte quer contar com o goleiro César. César que é reserva do Diego Alves. Toda imprensa pernambucana está dando como certa uma negociação avançada entre esporte e Flamengo. O esporte quer contar aí com o César como substituto do goleiro Magrão. E vamos falar agora do treino aberto que será um dos maiores espetáculos dos últimos tempos. E poderá quebrar ainda o recorde de maior número de torcedores no estádio. Até o momento quase 40 mil ingressos foram trocados para esse espetáculo de amanhã. Vamos a alguns detalhes da festa. Além de muita fumaça, cerca de 50 bandeiras, 30 instrumentos, 150 bandeirolas, teremos a presença das torcidas organizadas de volta ao Maracanã. Raça, jovem, entre outras. As lojas do Flamengo vão continuar as trocas de ingressos até amanhã, meio-dia. Notícia importante. Nesta terça-feira, não haverá troca de ingressos no Maracanã. Portanto, se você quer assistir essa festa, a esse treino aberto, até meio-dia de terça-feira vá a uma loja oficial do Flamengo, leve um quilo de alimento não perecível. Relembrando, no Maracanã, nesta terça, não haverá troca de ingressos. Até o momento, setor norte esgotado. Galera, agora eu vou fazer um pedido aqui em nome de toda a torcida do Flamengo. Vamos amanhã apoiar, fazer aquela festa maravilhosa. Eu vou estar lá, vou fazer a cobertura completa aqui para o Canal Ra Flamengo. Mas nada de briga, paz, nada de guerra. Não vamos quebrar o estádio. Vamos mostrar o mundo, a verdadeira festa que o torcedor rubro-negro pode dar. Amanhã estaremos recebendo de volta todas as torcidas organizadas. Então vai ser bonita a festa. Vamos cantar sem parar, do início ao fim. Apoiar jogador a jogador e dar aí aquele gás, aquele combustível a mais para o jogo de quarta. Flamengo independente Santa Fé, a partidas 21h45. Esse jogo no Maracanã ainda sem torcida. Valeu, galera? Enquanto o Flamengo busca um treinador, profissionais cavam uma vaguinha. É o caso de Luiz Felipe Scolari, que está em contato direto com o vice de futebol, Fred Luz. O Felipão gravou até um vídeo aí para a torcida, fazendo uma média. Olha, nunca fui treinador do Flamengo. Mas quero deixar um grande abraço a vocês da Flaporto. Torço pelo Flamengo, torço pelo seu time. É um dos grandes times do Brasil. Gosto muito da maneira como é dirigido atualmente. E tudo de bom a vocês, tá legal? E, Felipão? Valeu, galera. Amanhã estamos juntos no Maraca, a partir das 15h, fazendo a cobertura dessa festa maravilhosa da torcida do Flamengo. E eu termino esse vídeo com essa imagem aqui, fantástica, que rodou o Brasil aí através dos grupos de WhatsApp. O torcedor Mirim, que não tem condição de ir ao estádio devido aos valores absurdos dos ingressos. E aí a gente bate com uma mão e aplaude com a outra essa diretoria aí. A gente bate quando a diretoria coloca os preços lá em cima, tirando esse torcedor aí mais humilde, afastando dos estádios. E aplaude essa ação de marketing aí do Flamengo, quando coloca um treino aberto, cobrando 1kg de alimento não perecível. Olha aí a imagem, a imagem realmente emocionante. Valeu, galera. Um abraço. Estarei no Maraca. Amanhã, salve, salve. Saudações do Brunega. E aí a gente bate com o gol do Nunes, e o Brasileiro, o Regão ganhou. Oito, três, dois, quatro, cinco, oito, três, o mesmo goleiro. Oito, três, sete, foi pura magia. Quando ganhamos a Copa União. Oito, três, dois, a volta foi do Júnior. E aí a gente bate com o meu filho. Oito, três, dois, a volta foi do Júnior. Oito, três, dois, a volta foi do Júnior. Oito, três, dois, a volta foi do Júnior.